Olá, eu sou Vera Clauweissman, coordenadora acadêmica do MBA e da pós-graduação de gestão estratégica de negócios e serviços. O objetivo principal do curso, desses cursos, é absorver o impacto das inovações tecnológicas num mercado que já responde por 75% do PIB brasileiro. E é importante a gente destacar que nesse MBA e nessa pós serão discutidas esses impactos, os novos ambientes mercadológicos dos consumidores, dos novos consumidores, os impactos e reflexos dentro das organizações, como que os empregados vivenciam isso. Então a gente pode destacar algumas disciplinas como Big Data, como o marketing digital, a comunicação integrada nesse novo cenário, multiplataformas, como você, futuro aluno ou aluna, vai absorver esses ensinamentos e ao mesmo tempo contribuir com a tua experiência e poder levar para dentro da realidade da sua empresa essas inovações todas. Enfim, como é que você faz isso? Você entra na página da ans.edu.br barra MBA, faz a sua pré-inscrição, a partir dali será feito um breve processo seletivo, sendo aprovado, então você recebe uma notificação, você conclui a sua inscrição e pronto! Então não perde tempo não, vai lá!